Dessas roupas do GD, qual que você usaria, Wezer? Uma sunga branca, aviador, sem fogo. Imagina aí, no navio, aquela sunga. Asa Delta. Acho que nem a cueca, pelo jeito. O Gabriel, desde quando a gente se conheceu, ele sempre foi assim. O que é que ninguém faz? Eu quero usar. O que é que ninguém faz? Eu quero fazer. O que é que ninguém faz? Eu quero usar.